Em Ti-ti-ti, a vida de Armandinho vai virar de cabeça pra baixo. Dona Mocinha finalmente vai contar seus segredos pro neto, e ele descobrirá que é rico. Saiba o que vai acontecer na trama do Vale a Pena Ver de Novo com o Notícias da TV. Já curta o vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. A essa altura da história, o público saberá que as ligações misteriosas de Magali eram pra Dona Mocinha, que Armandinho é seu irmão, e os dois são herdeiros de Orlando Bianchi. Anos atrás, a personagem de Maria Célia Camargo roubou o caixa 2 da fábrica de Tadeu e fugiu com o dinheiro. Ela decidiu se vingar de Orlando, sócio de Tadeu, por ele ter rejeitado a filha que teve com ela. Mas, depois do roubo, o pai e o marido de Rebeca juraram a mulher de morte. Por esse motivo, pra proteger a família, a mãe de Armandinho precisou fugir com Magali pra Curitiba, e ele e um bebê ficou com a avó. Com medo de que alguém a procurasse, a veterana mudou de nome e nunca revelou a história pro neto. Cansada de ser cúmplice da avó e guardar a verdade do irmão, Magali decidirá contar tudo pra Armandinho. Mas, antes que ela consiga revelar o segredo, o pai de Alice vai chegar em casa e verá uma máquina fotográfica esquecida na mesa. Ele começará a olhar as fotos e verá a Stephanie com outro homem. Em outra imagem, reconhecerá a dona mocinha com Magali e a pequena Alice. Ainda confuso, o rapaz vai ouvir a campainha tocar e dará de cara com Magali ao abrir a porta. Ao ver a máquina nas mãos dele, a secretária das indústrias, Bianchi, vai ficar assustada. — Oi Armandinho, desculpa incomodar. É que anteontem eu esqueci minha máquina aqui, essa aí por sinal, dirá a jovem. Dona mocinha entrará na sala bem na hora e o neto perguntará o que tá acontecendo, que fotos são aquelas. Ele deixará as duas em pânico. A Armandinho ficará chocado ao escutar que Stephanie está sendo sustentada pelo diretor de uma grande empresa e tá morando num hotel de luxo. Ele vai levar um susto ainda maior quando Magali berrar que não aguenta mais mentiras e, enfim, dizer que os dois são irmãos. Confuso com a história, ele vai questionar a avó sobre Orlando Bianchi, sobre sua mãe e como eles acabaram na Vila Belenzinha. Dona mocinha, então, vai confessar ao neto que aproveitou o dia do casamento de Orlando com Rebeca pra fugir com o cofre e, por isso, precisou mudar de vida. Em seguida, ela vai descer até a sala trancada e mostrará aos netos todo o tesouro que escondeu durante anos. O que será que Armandinho vai fazer agora que sabe que é rico e tem direito à mesma herança de Jorgito Bianchi, seu rival e namorado de Desirê? Descubra o que vai acontecer em Ti 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 com o Notícias da TV. Lembre-se de comentar aqui o que você tá achando da trama e de curtir o vídeo. Nos vemos na próxima novela. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto